Em discussão, em discussão, o projeto vereador Braulio Lara, para discutir. Boa tarde a todos, boa tarde presidente, demais membros da mesa, boa tarde colegas vereadores. O projeto de lei 141 de 2021, ele tem como objetivo trazer mais transparência para a cidade. É um projeto que tem como objetivo trazer uma evolução de a gente publicizar informações importantes para o cidadão. A questão das obras públicas, infelizmente, na história, a gente já viu quantas obras que estavam ali paradas, ou obras que estavam começando, e o cidadão não tinha acesso à informação. Ele não conseguia saber do que se tratava, porque parou, valor, ele sempre tinha dúvidas. E quando ia atrás dessa informação, os portais do poder público, de um modo geral, ele não conseguia encontrar o que ele desejava saber. Então, o propósito desse projeto de lei é de trazer, de fato, uma política de transparência nessas informações. Uma política de transparência nas obras públicas municipais. Então, o projeto recebeu emendas, e faço aqui o agradecimento ao vereador Lucinda Tabu, que foi um dos articuladores aí, junto com a comissão, para trazer uma melhoria para o texto. E o nosso propósito, dentro da nossa atividade legislativa, de estar sempre ali contribuindo, ajudando a fiscalizar, é justamente o quê? Trazer para o cidadão uma melhoria efetiva. E nós entendemos que esse projeto vai trazer essa melhoria efetiva também. Então, obrigado, presidente. Conto com o apoio dos colegas aí na aprovação do projeto de lei. Obrigada, vereador Braulio. Mais alguém deseja discutir? Em votação. Alguém deseja encaminhar a votação? Em votação, o projeto. Para encaminhar a vereadora Marcela Trópia. Obrigada, presidente. Queria aqui fazer uma menção honrosa ao nosso colega de bancada, vereador Braulio Lara. Projeto de transparência em geral, a gente sempre vota a favor, mas esse aqui, eu que já fui estagiária da Secretaria de Obras Públicas do Estado, sei o quanto o assunto pode ser complexo para o cidadão. E colocar todos esses documentos publicizados na internet, e também serem publicizados nos locais de ocorrência das obras, é muito importante para a gente simplificar o assunto, para a gente facilitar o acesso à informação. Então, ser transparente não é só cuspir a informação, mas é fazer com que ela esteja de forma inteligível, simplificada e que o cidadão consiga tomar decisões e ter uma compreensão maior do assunto a partir dela, quando se trata de setor público. Então, queria encaminhar aqui o voto da bancada do Novo pelo sim. Obrigada. Para encaminhar a votação, o vereador Braulio Lara. Só para esclarecer aos colegas aqui, a gente fez um pedido à mesa para destacar a votação de um dos itens da emenda, justamente por causa que a gente está tendo, de fato, uma abertura com o Executivo. Agradeço muito o vereador Bruno Miranda, líder de governo. Então, vai haver um destaque, e a gente vai derrubar um item específico e encaminhar o restante pelo sim. Obrigado, Bruno, por toda a articulação. Para encaminhar a votação, o vereador Iucinho da Tabu. Presidente, vereadores, quero parabenizar o vereador Braulio Lara por esse importante projeto da cidade de Belo Horizonte que traz transparência nas obras públicas. E vale dizer que nós também sentamos, viu, Braulio, junto com a Prefeitura, para conversar sobre esse projeto no momento que a gente estava fazendo o relatório. E ali a gente viu a necessidade de excluir esse item, porque já existe, né, este item, já está disponível. Agora, dá visibilidade, isso tem custos para o município e é uma dificuldade muito grande. Então, obrigado aí por atender esse pedido. E vamos votar, não, para tirar esse item, e votar, sim, no projeto, que é um projeto de extrema importância para a cidade de Belo Horizonte. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, estamos em votação. O projeto... É encerrada a votação. 39 votos, sim, nenhum voto, não, nenhuma abstenção. Total 39 votos. Aprovado o projeto 141-21. Para declarar voto, o vereador Braulio Lara. Quero agradecer o apoio de todos os colegas na aprovação desse projeto. É o primeiro projeto que eu tenho a honra aqui de aprovar aqui dentro da Câmara. Então, estou muito satisfeito, mas quero fazer aqui justo também a toda a equipe técnica do meu gabinete que trabalhou junto, assim como o dos gabinetes anteriores do Novo, porque essas ideias já vêm sendo trabalhadas desde então. Já fiz menção ao vereador Ussim aqui, que sempre colabora na pauta, mas agradeço a todos vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.